Boa noite galera, 366 de volta aqui de São Paulo com a música 272 Nosso Estranho Amor do Caetano Veloso Apenas te peço que aceite meu estranho amor Amanhã, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos Ah, neguinha, deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração, não me diga nunca não Teu corpo combina com o meu jeito Nós dois fomos feitos muito pra nós dois Não valem dramáticos efeitos, mas o que está depois Não vamos forçar nossos defeitos, gravar sobre o peito as unhas do rancor Lutemos mais só pelo direito ao nosso estranho amor Amanhã, deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar e sigamos juntos Ah, neguinha, deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração, não me diga nunca não Nosso Estranho Amor aqui, Caetano Veloso pela terceira vez no projeto Amanhã eu tô de volta com a música 273 So Help Me God Valeu galera, fui Amanhã, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos Amiguinha, deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração, não me diga nunca não Fui galera